E eu vou continuar falando sobre saúde. Quem está chegando agora ao vivo lá de Joinville é Março Falcão, porque, gente, foi registrada em Joinville mais uma morte por dengue. Só que dessa vez a vítima é um bebezinho, menos de dois meses, exatamente um mês e 29 dias. Olha só que triste, para ampliar o atendimento a pessoas e a pacientes com a doença, para ampliar, para aumentar, para facilitar a prefeitura da cidade, vai instalar agora uma central de hidratação 24 horas. Falcão, que está acompanhando toda a movimentação, todo esse trabalho de combate à doença, já está aqui ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Fala, Falcão, muito boa noite para você. Mudanças que são adotadas pelo poder público, Marcia, com base nesse grave cenário epidemiológico que nós estamos vivendo. Uma ótima noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Começo, então, com informações da morte dessa criança, um bebê de pouco mais de um ano de vida, que morava com a família na região do bairro João Costa. Esse bebê contraiu dengue, chegou a ser internado num hospital da Rede Pública de Saúde, mas, infelizmente, não resistiu e ontem morreu. Essa morte já entrou para os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e, com isso, Joinville contabiliza oito mortes por dengue e também já são 2.651 casos confirmados da doença no município. E aí, diante dessa escalada de casos e mortes, a Prefeitura anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, vai disponibilizar, então, uma central de hidratação 24 horas. Vai ser no mesmo prédio que abriga a Unidade Básica de Saúde de Família do bairro Glória, na rua Brigada Lopes. É preciso bastante atenção da população, porque esse é um espaço destinado exclusivamente para os pacientes com dengue que já foram atendidos nas unidades básicas de saúde ou em pronto atendimento e que lá receberam a orientação, o diagnóstico da necessidade de hidratação intravenosa. A central, que terá 20 leitos, ficará aberta todos os dias, inclusive aos finais de semana, e contará com equipe médica e também de enfermeiros que estarão por lá 24 horas para atender as pessoas, como eu disse, que já receberam o diagnóstico, que precisam de hidratação. Não é aquele famoso porta aberta que receberá pacientes de dengue em geral. Não, apenas quem já recebeu orientação em Unidade Básica de Saúde ou pronto atendimento. Márcia. Valeu, Falcão. Vamos reforçar aqui a criança, o bebezinho, um mês e 29 dias, que foi essa mais nova vítima, mais novo óbito, lamentavelmente registrado. Eis o anvilho.